Sabe o que eu tive? Eu sempre tive um sonho meio esquisito que era de presenciar um terremoto. Óbvio, eu não quero que caia e mate gente, não quero que morra todo mundo. Que bom. Claro, mas eu queria muito ter a sensação de você estar andando na rua e daqui a pouco vai... Aí você... Porque deve ser muito curioso você não entender o que caceta que tá acontecendo, porque o mundo tá tremendo. Você deve levar uns três segundos pensando, eu tô desmaiando, tô morrendo aqui no meio do negócio. Mas se você tá no meio da rua e tem um terremoto, não tem nada pra desabar. Eu queria também sentir uma no lugar plano, no meio da natureza, que não pode ser nem no meio das montanhas, que nem teve agora no Nepal, que começa a despencar toda... Eu acho que eu não quero terremoto. Você quer um pacote de viagem? Escolha o seu terremoto. Exatamente. De 30 segundos a dois minutos? Todo mundo precisa se divertir. Traga a família! A gente acha que a Islândia é só gelo, tem cânions, vulcões, tem praias de areia preta. Na Islândia no passado eu vi a erupção de um vulcão, né? Não cheguei a sentir. Não é aquele do nome complicado, não. Cadê a Islândia aqui? Não tem Islândia aqui. Você tá sentando na Islândia. Eu fui no ano passado, eu já tinha comprado passagem, já tinha marcado em maio. Você queria muito ir? Queria muito, desde criança era meu sonho. Você não queria ver a Islândia, você queria ver a aurora boreal, provavelmente. Era uma das coisas principais. Queria ver a Islândia, porque tem muita coisa. A gente acha que a Islândia é só gelo e tal, mas tem cânions, vulcões, tem praias de areia preta. Tem uma variedade enorme. Tem muitos turistas que vão pra Islândia? Tem bastante. Tem que ir em julho pra Islândia. Idealmente, se quiser fazer trilha, junho a meados de setembro. Você vai em dezembro pra Islândia. A não ser que você queira fazer dog sledding, andando com os cachorros. Ou ver a aurora que é mais fácil você ver no inverno. Mentira, achei que a aurora... Não, mas tem que ter o céu escuro e tem que dar sorte e o tempo tá bom. Eu dei sorte... Ele deu super sorte. Fui no final do verão, consegui ver em um espaço de uma semana, vi três auroras. Vou pegar a tua foto aqui. Uma, justamente, quando eu tava indo visitar o vulcão. Olha a aurora boreal com o vulcão que ele pegou. Isso aqui é a aurora que é o vulcão. Olha isso. Já foi outra aurora. Na mesma semana eu vi em três lugares. Já foi em outra região da Islândia. E fica mexendo isso? Fica mexendo. E leva quanto tempo a aurora? A parte que fica mais intensa, às vezes, é meio rápido. Mas essa aí demorou, tipo, tava uma hora. No final nem aguentava mais tirar a foto. Tava voltar lá pro quarto. Ah, sabe, sabe. Mas meio rápido você diz o quê? Cinco minutos ou meio rápido vinte minutos? A parte mais intensa pode ser alguns segundos. Alguns segundos. Alguns segundos ou pode ser mais. Esse é o vulcão. É o vulcão. É a lava chegando perto de um riozinho. Nossa. Onde você tava? Não, assim, tava o quê? Uns trezentos metros de vulcão. Ah, vai. Porque daqui parece que você tá novo, cara. E você sente o calor, né? Chega a sentir o calor. Isso aqui é um rio que tava desviando... Aqui é um rio. A lava tava vindo e tava desviando o curso do rio. Dá pra notar na hora, assim. Uma hora eu tava tirando foto assim. Quando eu olho, tá o rio começando a subir. Passar no seu pé. É, porque você vê a natureza na hora mesmo. Olha, isso! Isso é visto do ar. É um rio de lava, né? Isso não deve dar, cara. Meu! Se você passar de avião em cima disso aí... Ah, ainda mais que no piloto lá. No seu computador o cara tava lá, ó. É, exatamente. A proteção de tela do computador. Exatamente. Bom, minha dica é ir pra Islândia, né? Que foi um dos países mais lindos que eu já fui na minha vida. E apesar de ser um destino pra quem tem um perfil mais de aventureiro, de natureza, é bem possível você também fazer uma viagem mais com família, tal, alugar um carro, dar a volta na ilha inteira, que você vai ver já um bom apanhado de todas as variedades de relevo e natureza que o país tem. Primeiro que você começa a sentir uma coisa que vem do chão e começa a subir dentro de você. Isso é um orgasmo, tá? Ah, é? Isso é uma outra coisa. Ai, gente, nossa, foi tão bom pra mim. Tá lindo. Isso aqui parece uma xeré, que eu vou te falar. É sentido. É tipo alemão, são várias palavras juntas. Então se você for aprendendo devagarzinho, assim, não é tão difícil. Chama vulcão filho da puta que parou. Exatamente. Não dá pra ver nada, nada, nada. Por causa da neblina? Por causa da neblina. É, mas um terremoto realmente é uma força louca. da natureza. Mas, por exemplo, uma neblina já pode destruir muita coisa. Eu fui pro Egito, tem até foto aí. Aí eu cheguei e o cara falou, lá tava a pirâmide. Não dava pra ver. Por causa da neblina? Tomou conta da pirâmide. Não dava pra ver. Vamos combinar que a pirâmide é exatamente imensa, né? Não dava pra ver nada, nada, nada. Então não tive nem aquela coisa de... Mas rolou uma coisa que foi mais legal. O que nem foi que aconteceu foi que a pirâmide começou a surgir pros nossos olhos. Se descortinaram. Ah, que bela! Começou a surgir, surgir, surgir. De repente abriu o sol, sol, sol. Vum! E tinha a pirâmide lá no meio. A primeira vez que eu vim pro Rio, que eu fui meter o turista, eu não vi o Cristo. Eu subi no Cristo e não conseguia ver. Tava tudo neblina. Neblina também? Olha aquela neblina. E nem rolou esse lance de abrir pra mim. Era o Cristo? Pô, o Cristo... Ele não conseguiu pegar você. Pô, Cristo. Estamos no chão. Eram muitos pedacinhos. A Mabel trouxe um pedaço do Cristo. Deixa eu ver. Ah, mas ela pegou uma pedra na rua? Não, não, não. Deixa eu ver isso aqui. Não recolheu na rua. Não recolheu na rua? Não. Mas como é que você pegou isso? Você foi lá e quebrou o Cristo mesmo. Então foi você. Foi de noite. E o seguinte. Trabalho como guia. Já fui mais de 10 mil vezes ao Cristo Redentor. Meu Deus. E em uma das tantas vezes, como você falou, estava nublado. Muitas vezes ninguém viu Cristo. Aquele dia que eu cheguei, estava se avicinando uma tormenta de raios. Aquele filme do Cristo caindo na sombra. De repente... Pá! Aquele raio. Ficamos todos atordoados. Você foi jogada? Não jogada, mas ficamos atordoados. Em uns momentos foi um branco grande, um barulho enorme. Finalmente a gente se recompôs. Iniciamos a subida. E foi, pô. Isso é que é corajoso. Isso é que é possível. Era Deus falando, não sobe. Fique na boa. Estou descansando aqui. E você falou o quê? Eu vou. Mas isso aí caiu lá embaixo na cabeça de alguém. Caiu. Não. Estava no chão. Eram muitos pedacinhos. Eu juntei tantos pedacinhos e sempre dou para algum amigo. Irã. Isso aí para você guardar também. Poxa, gostei. De uma sétima maravilha moderna. É, é o Cristo. Do símbolo do Brasil. Eu vou deixar aqui em cima para não esquecer, pelo amor de Deus. Tem que avisar a Glaucia que senão ela joga fora. Pelo amor de Deus, não pensa que é uma pedra portuguesa na rua, não. Dias de feriado, que antes de feriado. Tente não subir de carro ao Corcovado, que é uma loucura. Temos trencinhos e temos três pontos de vans. Copacabana, Paineiras e Largo do Machado. Não suba de carro. Eu prefiro de vans porque você encontra macacos, coachis, tucanos. Você para no caminho, pode fotografar já de trencinhos mais diferentes. Quando a gente chegou no meio do caminho, era dez minutos. Acabou. A cidade acabou. Onde foi que cancelaram o show teu? Foi em Laguna, em Santa Catarina. A gente foi fazer um show em Laguna. Tava assim, chovendinho durante o dia. Vai rolar o show, vai rolar. Vai ter pouca gente, vai ver o show. Não, tava lotado. O show tava lotado. Todo mundo lá, eu no hotel ainda, eu, meu DJ e tal. E o pessoal da produção já tava lá. Quando a gente chegou no meio do caminho, era dez minutos. Acabou. A cidade acabou. De chuva, chuva. A cidade toda. A lagoa, a cidade toda. A gente teve que encostar a van, parar. A gente lá esperando. E agora, a chuva começando a diminuir. Acaba a luz. Acaba a luz? Acabou a luz na cidade inteira. Teve um apagão geral na cidade. A cidade em estado de emergência. A gente preso. Não ficou mais com medo na hora. Aí a gente conseguiu chegar no show. Andando devagarinho. Subindo nas calçadas com a van e tudo. Tive um medo, assim, de rolar alguma merda muito grande. Um lance tipo Santa Maria. Nossa. Porque um monte de gente presa dentro de um lugar escuro. Onde tá entrando água. E tudo que pode dar em um curto circuito. Um monte de coisa. Uma grande tragédia acontecer ali. O meu nome envolvido. Eu lá. Mesmo que não acontecesse nada comigo. Mas tudo, tudo ia ser um... Cara, eu não sei nem se eu ia conseguir cantar de novo. Se acontecesse alguma coisa ali. Só que aí, pô, não teve show. A gente ficou esperando pra ver se a luz voltava. Os caras sentaram de tudo. Fomos pro camarim no escuro. Ligamos as lanternas de todos os celulares. E tirei foto com todo mundo. Ah, que fofo. Pelo menos isso. O pessoal voltou pra casa até tranquila. Você falou de trabalho. Assim, eu era repórter. Fui gravar no Amazonas. E aí tinha um passeio de barco com a equipe. Que a gente ia fazer pelo Rio Negro. Então levaram. Ia passar o dia inteiro. O Rio Negro é muito largo. É um rio incrível, assim. Então tava toda a equipe. Câmera e tal. A gente foi, fez a matéria. Depois tava voltando já assim, no meio da tarde. No meio da tarde. Só sei que o barco começou a ir muito rápido. E bater o casco assim. E ele achou que tava ameaçando. Choveu uma tempestade. Ele quis agilizar. Ele falou, olha, melhor a gente ir meio depressa. Porque sei lá. E começou a correr. Daqui a pouco a gente começa a sentir que tem uma água dentro do barco. Falei, acho que a geladeira tá vazando. Aquela geladeirinha de isopor lá. E eu sentado atrás. O câmera aqui e tal. Aí a gente vinha e comecei um zum zum zum. Ia lá e falava com o cara. E o cara falou, olha, preciso falar uma coisa pra vocês. A lancha partiu. Tá rachada. Nós vamos naufragar. Nossa senhora. A gente tá longe da margem ainda. Eu vou tentar embicar a lancha pra margem e ir mais rápido que eu puder antes de naufragar pra gente ir pra margem. Você imagina essa notícia? Assim, aí o cara pegou, jogou todas as latas da geladeira de isopor. Começou a pegar a geladeirinha pra tirar a água do barco. Eu já peguei a tampa, porque qualquer coisa faz pranchinha. Até a pranchinha. A prancha vira. A prancha vira. Mas dá um desespero. A água foi subindo. Ele foi embicando. O câmera... Botou a câmera na cabeça. Juro, pra salvar a matéria. Aquelas coisas de aqui. O cara do lado de põe microfone. Que não põe essa coisa mais importante, né? Em cima da cabeça. Começou a encher. E a gente começou a ver a margem. Falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Pelo menos tem uma margem. Mato, mato, mato. Aí, quando tava afundando, eu falei, mas tem piranha? Ele falou, não, mas piranha não tem tanta. Ele quis acalmar as chineses, sabe? Piranhas tem, mas um jacarézinho e tal. Mas assim, mas tudo bem. Mas tudo bem. É só se você tiver sangue, um corte dentro do sangue. Eu falei, eu tô menstruada. Eu falei, gente... Eu falei, gente... Eu falei, gente, dá uma lastinha pra eu fechar. Olá! Tudo bem com vocês? Olá! A pergunta não é se tá frio. A pergunta é quanto frio que tá fazendo aí. É muito ou é gigantesco? Não, aqui acho que agora tá uns 4 graus, 4, 5 graus. Ih, tá de sunga. Dá pra sair de sunga. Tá frio, mas tá aturável. E o vento é horrível. O vento faz esses 4 graus virarem interno. Eu sofro muito aqui. Carioca, no frio, pô, não existe isso. Mas e conta uma coisa. Não é uma... Todo mundo fala que é um pouco deprimente, assim, a Noruega. Porque tem a época que isso não faz sol, é só noite, faz frio. É isso mesmo? É muito triste? Ou é animado ou vale a pena? É, assim... A gente mora em Bergen, que não é tão no norte. É um pouquinho mais no sul. E tem o seu período de escuro, mas também tem o seu período claro. Eles tá meio, mais ou menos. Eles têm noite, têm dia. Mas se você for pro norte, no inverno ou no verão, ou é sol o dia inteiro, ou é noite o dia inteiro. Então quem tá no norte, que é muito... É difícil viver lá. Mas se você quer vir no verão, eu nunca vi um lugar tão bonito como é aqui, cara. É muito legal. E aqui no Rio, já foi assaltada? Sabe que não? Não foi? Vamos arranjar pra ela, carinha. Mas minha mãe chegou e no segundo dia já foi roubada. Olha aí, já aproveitou o Rio muito mais que você. Foi em baile funk já? Foi, foi. A gente gosta muito da cultura do povo, mais tranquilo, mais relaxado. Na Colômbia tem alguma coisa, tipo, terremoto? Alguma coisa assim, que a natureza... Tem, tem. Tem bastante na região do norte, em Cartagena. Pra Colômbia, como é que o Brasil é visto? Assim, a gente gosta muito da cultura do povo, mais tranquilo, mais relaxado. Sobretudo o Carioca. Mas tem uma coisa... Eu fui pra Cartagena, pra Cartagena. E o Caribe tem uma coisa de... Tem muitos negros também lá. Sim. Então eu acho que o Brasil acaba sendo muito parecido com isso, assim. Muito familiar, né? Na comida é bastante parecido. É, né? Banana, muita banana que se come. Peixe. Café. É, o café, exatamente. Então no fundo eu acho que tem um a ver, assim, né? Mas os colombianos não falam que Deus é brasileiro? Não falam das belezas? Não acham que é lindo? Eles... Não pode mentir. Não precisa gravar a gente, não. Eu já falo, a gente é grande. As praias, eu não vou mentir. A gente tem o Caribe, então é muito mais... Ah, pronto. Cartagena... É, umas praias lindas. É, o Tayrona é muito lindo. É, então já... Quesito praias, perdemos. Que mais? É. Eu nunca fui pra Colômbia, então o que você recomenda, assim? Ah, eu recomendo muito o norte, assim. Tem Cartagena, Tayrona. Tayrona é muito lindo porque ainda não está tão comercial. Tayrona? Sim, o Tayrona. Nunca ouvi falar. Fica em Cartagena. A gente, pra ligar lá, alguns tem que ir a cavalo, não pode ir de transporte. Então... Mas tem praia lá, é isso? Sim, é pra isso. Praia sobrana. Não fui pra Cartagena, não fui pra Tayrona. Agora me senti otário. Eu acho que todo mundo conhece Cartagena por Castilho San Felipe, o mais popular, né? Mas, enfim. Vocês já rodaram por aí, não? Bergui é a cidade que a gente está. É a segunda maior cidade depois da capital, Oslo. É um dos lugares que mais chove, acho que se duvidar, na Europa toda. Então, aqui está sempre chovendo. Mas as pessoas que moram aqui já se acostumaram com isso. Então, ninguém deixa de fazer nada. Então, está chovendo, mas tem gente correndo, tem gente indo pro trabalho de bicicleta. Então, tem sempre gente na rua aproveitando a natureza. Isso é uma coisa fantástica daqui. E a gente está se acostumando um pouco com isso. O melhor lugar pra comprar capa de chuva é a Noruega. É, 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 é. Aqui você tem tudo que é cor, tudo que é tipo, tudo que é material. E, principalmente, aqui em Bergui. Você consegue comprar uma capa de chuva boa mesmo. É bom que eu estava querendo comprar capa de chuva ou a Noruega. Tem chuva na mão lá para o metrô. E ele foi fazer assim e ele quebrou. A orelha quebra. Ah, que isso? Isso é fio. Puta! Ah, o inferno é fogo. Ele falou, no inferno é tudo branco, é um gelo. Quando as pessoas iam fazer cocô, caía o cu. O Ano Novo passei na cidade do Cabo, na África do Sul. Uma cidade linda, assim, é o Rio de Janeiro. Só que com a mata ainda preservada, sem favelas, tomando conta e tal. Eu passei de nadar com os tubarões. Aí eu vi as praias na África do Sul, lindas, lindas, a cidade do Cabo. Praias lindas, incríveis e tal. Todo mundo na areia e ninguém na praia. Ninguém na água. Eu fiquei curioso. Será que é beijo de tubarão? Não, porque a água é 9 graus. A água do rio é gelada. É 20 graus. E é gelada. Aquele gelo. E pra mergulhar com os tubarões, você bota uma roupa de neoprene. Daquele sei lá o nome, pra vedar você inteiro, pra não entrar água nenhuma pra você. Porque você fica numa jaulinha dentro da água esperando o tubarão passar. Então você fica uma hora na água. Se você não tiver aquela roupinha, você morre. Eu li que na Segunda Guerra, quando os alemães foram lá pra Rússia, um frio desses, menos 40, que Hitler teve essa ideia legal. E aí, quando as pessoas iam fazer cocô, caía o cu. É daí que vem a expressão? É verdade. Você vai me desculpar? Juro, pô, Deus. Sério? O cara fazia força, um gelo, menos 40. Imagina quanto é na Rússia no inferno. É isso, menos 40. O cara baixava a calça, quente, dava a congelada, caiu o cu, o cara não sentia dor. Não acontecia nada. Meu Deus. Perdi o cu do Treblinka. Exatamente. Perdi a prega que segurasse. E o cara, quando voltava pro quente, daqui a pouco começa a sentir dor, dor, dor e morria. Tinha uma hemorragia. Ninguém vive sem cu, né? Gente, que morte horrível. Eu pensando que piranha na... É, não. Tem gente que perde o cu na rua. Como é que morreu teu marido? Ah, a gente tá de cu. Que katsu faço eu com essa pedrinha? Você arruma uma caixinha transparente igual a dela. Vou dar pra minha avó. É um presente pra avó isso. Manda botar naquela coisa de resina. É maravilhoso. Você põe na estante, chama catapoeira. Catapoeira. Aqueles souvenirs que você traz. A pessoa fala que lindo. Aí você bota ali e vira um lugar. Eu trouxe de uma pedra do Vesúvio. Eu trouxe. Eu trouxe uma amiga colecionável e tá legal. Mas aí eu trouxe pra mim. Daqui a pouco eu tô mexendo na mudança. Falei, que merda é essa? Joguei no lixo. Dois dias depois eu falei, meu Deus, era a pedra do Vesúvio. Vó, parti. Ó isso. Você tá na internet que eu sei. Então abre uma aba. Você vai lá no edestinos.com.br Você vai lá e pode viajar pra onde você quiser. Qualquer coisa que a gente falou, que não falou, que alguém foi. Você pode ir no edestinos.com.br e sua viagem já começou.